E agora é a carga que isto aguenta tudo. Está no ovo. Ai, um G49 do... E tu meteste-lhe um... Um turbo que fica um bocadinho mais forte. Vamos lá ver como é que responde aqui o turbo. Dá-lhe uma primeira. Vamos de segunda. Isto sai a escrever para a frente. O que você encontra que faz parte do seu cliente? No, então... Não, não. É o caso da sua cabeça. É isso aí? A gente pode detectar essa área. Deau para nós. se você não quiser alguma coisa? Ah, 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 ah